Mega Sena da Virada chega na sua décima edição e neste ano pode pagar 280 milhões para quem acertar as seis dezenas. E neste ano aqui no município de Rolim de Moura, como vocês podem acompanhar, muitos rolimorenses estão fazendo as suas apostas e esperando aí levar para casa, levar, enfim, ganhar esses 280 milhões. Nesta reta final, muitos apostadores ainda estão definindo qual número escolher e quantos jogos realizar. Outros já até fizeram suas apostas, assim como Carlinhos. Eu já fiz minhas apostas, mas se eu não ganhar, que ganhar um conhecido meu, um amigo, já estou contente da mesma coisa. É um bom prêmio, né? E todos os brasileiros têm a chance de ganhar, só ganha quem joga, né? Assim como na Mega Sena, há também os números que mais foram sorteados desde o primeiro sorteio da Mega da Virada, em 2009. E muitos apostadores não sabem disso. Não, estou sabendo agora, Mário, o que você está me falando, não sabia. Pois é. O número 10, segundo as informações, foi o que mais saiu nas Megas de Virada de ano. Pois é, então eu já fiquei sabendo dessa, vou jogar de novo, marcar o 10. Com tamanha repercussão, é comum que muitas pessoas que não apostam normalmente na loteria se sintam tentados a participar da Mega da Virada, cujo sorteio acontece nesta segunda-feira, dia 31. Até por isso, nos últimos dias que antecedem o concurso, as filas nas lotéricas do Brasil inteiro ficam cheias de sonhadores. E é preciso se programar para não perder a chance de fazer a sua fezinha. A procura está bem acerrada, a gente está esperando um público maior na segunda-feira, porque com um prêmio desse a gente pode realizar alguns dos sonhos da gente, né? Então, estamos aguardando todo mundo aqui e o pessoal está comprando muito, estão tentando mesmo. Está todo mundo querendo ganhar. Sem outros sorteios, as apostas podem ser feitas até as 19 horas. Para a Mega da Virada, o horário de encerramento será às 16 horas. O adiantamento visa garantir que todos os jogos sejam processados a tempo hábil do sorteio, que será às 20 horas. O senhor Francisco Gomes já garantiu o seu jogo. Opa! E com fé, né? Nós temos que ganhar esse bolão aí. Pensou 280 milhões, dá para fazer alguma coisa? Dá para brincar uns dois dias, né? Francisco garante também que se for o ganhador, vai ajudar quem precisa. Tem muito camarada aí que está precisando, né? Se a gente ganhar, a gente vai dar uma força para eles. Certeza? Opa! Se Deus quiser, né? Certeza? Tchau. Tchau. Obrigado.